Salmo 27, versículo 4. Aleluia! Aleluia! Repete, João. Salmo 27, versículo 4. E a todos, amém? Amém! Amém! Diz o Senhor assim, Aleluia o Senhor perdi uma coisa, e o que eu quero é só isso, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para te te maravilhar com a sua bondade e pedir sua orientação. Em tempos difíceis, Ele nos condenará no seu tempo e nos colocará em circulantes no alto de uma rocha. Amém? Aleluia! Amém! Viver com Cristo é a melhor escolha. Ele nos cuide e nos protege, mesmo que em tempos difíceis, Ele nos condenará no seu amigo. Amém! Amém! Ó, Pai, estamos quase normalmente a Tavê-lhe entre a porta, a Tavê-lhe já estava feito, Pai. Pai, a pessoa não sai de este lugar, Pai, é o que faz a pessoa? A tua vida, a pessoa não sai de este lugar, Pai. Pai, a pessoa, que cada pessoa sai de este lugar, que a gente chama de escuto, Pai. Que venham com ele, que venham com ele Bem mais pessoal